Pode, só água na cabeça, pra apagar o fogo Uh! Vambora! Coleguinha Simone Simara, venha! Tá aí! Minha deusa, dia de salão Lindo é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, pra seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão Lindo é teu jeito, todo mundo gosta De te ver, pra seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Com esse amor ninguém pode Só água na cabeça Galera, baianos especiais Trabalhou! Oh, manhinha Eu também gosto cabelo de chapinha, manhinha Tá lindo, tá lindo Eu também gosto cabelo de chapinha, manhinha Eu também gosto cabelo de chapinha, manhinha Tá lindo, tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo Uh! Cabelo crespo, cabelo liso Cabelo black, cabelo loiro Cabelo loiro Cabelo crespo, cabelo liso Cabelo liso, cabelo black, cabelo loiro Uh! Yeah! Diz, tiz, tiz Uh! Yeah! Uh! Super, super Eu quero fazer uma propaganda aqui agora Diga Gente, vão pra casa De manhã cedo E aquela conversa Ja, eu também Joey Eu também verify É E fight